Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente gravar, pra gente gravar, óbvio que é pra gravar, né? Pra testar um batom da Ruby Rose, tá? É o batom da linha Fuse, o batom Dual Lips. Ele tem Dual Lips, dois lados no caso, tá? Tem um lado que é mate e tem um lado que é metálico, tá? Metálico não, cintilante, na verdade. E a gente vai testá-lo, então. A cor que a gente vai usar hoje foi escolhida pela minha esposa, não é mesmo? Inclusive, essa maquiagem que eu estou também foi escolhida por ela, foi testando a coletinha da Ruby. Vou deixar pra vocês aí, fazendo um comparativo dela com a da Ruby. Com a da Ruby? Com a da Ruda? Difícil, esses dois nomes me travam a minha língua. E eu vou deixar linkado pra vocês aí, tá? Em algum momento. Eu não, ela. Vou deixar linkado aí pra vocês. Tá, está uma confusão esse vídeo já. E vamos lá, eu vou aplicar o lado com brilho, porque, né, isso é um pouco diferente. Essa cor, pra vocês saberem, quer ver qual ranque é a cor? Hum, e agora? Bom, HB82, não, mentira, 365, tá aqui, ó. Aqui, tá? Eu não sei o que que a Ruby tem contra usar nome de cor, mas tudo bem, vou batom. E vamos lá, vamos aplicar, vamos ver qual é que é desse batom, ó. Ele é cheirosinho, normal, é um coral bem bonito. Gente, eu peguei o lado, certo? Peguei. Vamos ver como que ele é. Não gostei muito do aplicador, não. Eu achei que ele não favorece o produto, sabe? É assim. Eu não sei se é o aplicador ou se é o produto, tá? Mas o fato é que quando você passa uma camada, você vai arrumar, você arranca a camada de baixo, entendeu? A cor é linda. Eu achei a cor muito bonita, mas ele fica manchado. Deixa eu ver se dá pra construir camada. Olha, ele fica manchado mesmo com a camada. Olha, tem uma leve desconfiança com o aplicador, viu? Não sei se... Deixa eu ver se o outro lado do aplicador é o mesmo. Deixa eu ver. É, é o mesmo. Gente, esse aplicador é enfadonho. Ó, mas ele é bem vibrante. Esse daqui é um coralzão, assim, lindíssimo. Vou mostrar pra vocês bem de perto o aplicador. Talvez vocês entendam o porquê que eu falei. Ó. Ele é bem redondão, tá vendo? Só que ele é meio... Como eu vou explicar? Ele... Acho que ele é duro demais, assim. Acho que as cerdas dele são muito duras, sabe? E aí quando você aplica o batom e você vai arrumar qualquer coisa na região daquele lugar que você aplicou, ele meio que tira, sabe assim? Aí é estranho explicar. Mas não fica bom, não. Deixa eu ver aqui que tá feio. Hum, agora sim. Eu vou testar mais esse batom e esse aplicador, mas assim, de cara eu não gostei muito. Eu achei que realmente ele não favorece o produto, mas é só isso, tá? Eu gostei muito. Não vejo, assim, tanta cintilância no batom. Aliás, eu quase não vejo, na verdade. Eu acho que esse batom, pelo menos esse lado metálico, ele é mais grosso. Eu achei... Claro que eu apliquei duas camadas, isso também faz diferença. Mas eu já tinha sentido isso na hora que eu passei a primeira pincelada, vamos falar assim, dele. Eu achei ele bem grosso, sabe? E agora acho que até dá pra vocês verem que ele é grosso, ó. Por bem na luz, pra vocês conseguirem ver. Tá vendo? Ele meio que craquela na boca, sabe? Não fica bonito. Não fica um acabamento legal. Mas enfim, é só isso também. Realmente, no mais, eu gostei da cor. Achei muito legal essa ideia de ser um lado mate e um lado... A mesma cor, só que cintilante. Achei muito boa a ideia, tá? Tanto que ela lançou, a Ruby lançou só o mate, tipo, né? A embalagem só do mate. E lançou esse duo e eu preferi comprar os dois porque daí é o mesmo do mate. E eu já testo junto o da... O lado com cintilância, entendeu? Mas enfim. Eu sinto que eu tô de batom. Ele é um batom que deixa a minha boca mais rígida. Então, eu gostei... Eu gostei muito da cor. Gostei muito da proposta da embalagem. Achei linda a cor, na verdade. Achei linda a proposta da embalagem, mas eu não gostei de como ele fica na boca. Ó. Ele tem uma cintilância bem bonita, mas ele abre mesmo. Tá vendo? Ele não deixa a boca bonita. Ele deixa a boca meio feia. Mas enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal. Me segue lá no Insta, eu sou de Makeup, com dois A's por lá também. Tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau.